O evangelho dessa gente não tem cruz, nem no Calvário, nem pro cara O evangelho dessa gente não tem renúncia, que conversa é essa, meu irmão? Você quer o Ebenezer? Você quer ajuda de Deus? Quer presença de Deus? Quer ação de Deus? Pague o preço da vida cristã que tá na Bíblia Eu não tô falando de dogma de igreja, não tô falando de costume de igreja Não tô falando de legalismo de igreja, eu tô falando de Bíblia Ah, meu filho, vai pagar o preço, tem sacrifício Não, pastor, mas isso era naquela época que tinha que oferecer animais e tal É, você tá precisando ler mais a Bíblia, Romanos 12 em 1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Que é o vosso culto racional Ou tá pensando que renunciar paixões da natureza humana é fácil? Tito 2,11 diz A graça de Deus se há manifestado Ensinando-nos que? Renunciando As cobiças Vivamos neste presente século Sobre, ajuste e piamente Renúncia Não é fácil nem pra mim, nem pra ninguém Tem que ter sacrifício, tem que pagar preço Tem vontade, mas não faço É bom pra minha natureza, mas é contra Deus Tem renúncia sim Que evangelho é esse? Você tá salvo Tô vendo uma conversa afiada por aí Irmão, você tá salvo Fique tranquilo Você tá salvo Você tá salvo Você já tá garantido Pode viver na bagunça Pode adulterar Pode prostituir Pode viver na safadeza Você já tá salvo Eu tô vendo esse evangelho Vagabundo Que não é o evangelho da Bíblia Evangelho tem renúncia Evangelho tem obediência Hebreus 5,9 diz Ele veio a ser A causa de uma eterna salvação Para os que lhe obedecem Que evangelho que não tem renúncia, rapaz? Isso é uma coisa linda Pra que então tá dentro da igreja? Fica lá fora, já tá garantido Pra que tá aqui? Pra que vim aqui? Pagar, pagar o preço Então, cadê a teologia da santificação? Eles arrancaram da Bíblia Não tem teologia de santificação Pra esse evangelho Desculpa, não é evangelho Eu tô usando uma palavra Evangelho Nem evangelho vagabundo Isso não é evangelho É uma porcaria de uma heresia Com o nome de evangelho Onde é que tá a teologia do pecado Que tá na Bíblia? Onde é que tá a teologia da santificação? O salário do pecado é a morte Romano 6,23 Seguia a paz e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor O que é santificação? Cada vez mais perto de Deus Cada vez mais longe do pecado Que conversa é essa, rapaz? Que teologia do inferno é essa? Pra perturbar a igreja de Cristo? Eles tão por aí Pregam bonitinho Só prega amor É muito lindinho É muito bacaninha Só tem palavra pra alisar o ego Esses radicais Esses radicais Estão fazendo o evangelho ficar difícil Olha que conversa vagabunda Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga O evangelho dessa gente não tem cruz Nem no calvário, nem pro cara O evangelho dessa gente não tem renúncia Que conversa é essa, meu irmão? Você quer o Ebenezer? Você quer a ajuda de Deus? Quer a presença de Deus? Quer a ação de Deus? Pague o preço da vida cristã Que tá na Bíblia Eu não tô falando de dogma de igreja Não tô falando de costume de igreja Não tô falando de legalismo de igreja Eu tô falando de Bíblia A Bíblia O evangelho A palavra tem a teologia do pecado A teologia da santificação Romanos 11, 22 Não era pra estar lá Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus Para com os que caíram A severidade Para conosco A benignidade Se permanecer na benignidade Senão vocês também serão cortados Tá na Bíblia, meu irmão Não tô inventando texto, não Tem preço a pagar Que isso, olha Ai, Deus vai te abençoar O que importa é o coração Eles não sabem nem o que eles estão falando Coração é a sede da vontade Sentimentos e inteligência Você acha que é pouco? Querer só o coração? A minha mente As minhas decisões As minhas escolhas A minha vontade Hã? Pra Deus O que Deus quer E eles falam como se fosse uma coisa Aí o que acontece? Vivem na bagunça Tem gente que sai daqui Eu conheço Eu de outro conheço Gente que sai daqui Pra algumas igrejas Por quê? Fica à vontade O pastor não vai perturbar Pode ir pra paz de menina lá Pode ter vida homossexual Que não tem problema Vem pra igreja Dá glória a Deus Aleluia Dá o dízimo Que tá tudo bem Aqui não Aqui o couro come Não tô dizendo que eu sou perfeito Que eu tenho pecado Eu erro Não tô falando disso, meu irmão Não tô falando disso, não Eu tô falando é passar a mão no pecado Eu tô falando é a gente se adaptar ao pecado Dizer não tem problema não Pode continuar Bota pra quebrar aí Depois vem aqui pra igreja Na maior cara lavada Que conversa é essa? Vocês querem o Ebenezer, Samuel? Oferece um sacrifício Isso aqui é tipologia bíblica, irmão Aqui estão as causas O que provoca o Ebenezer O que provoca o Ebenezer Legenda Adriana Zanotto